Pai, eu quero Te amar, tocar o Seu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Olá, eu sou o Emanuel, já faço parte do Talentos no Palco Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, curta E se você gosta de cantar, entre pro projeto É isso aí, galera Tchau 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 Tchau